Em Arcos, um homem de 39 anos, ele foi esfaqueado no bairro Vila Boa Vista. Segundo a polícia militar, o crime aconteceu por causa de um par de chinelos. Isso mesmo, pessoal, por causa de um par de chinelos. A vítima contou à polícia que começou a discutir com outro homem porque ele teria roubado esses chinelos de um amigo. Irritado, o suspeito pegou uma faca e atingiu a vítima no braço e fugiu logo em seguida. Ele já foi identificado, mas ainda não foi encontrado. A vítima procurou atendimento médico e passa bem.